Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo a pesquisadora da Fiocruz, Charmila Souza. Obrigada pela presença, Charmila. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje vamos conversar sobre o impacto de estudos qualitativos na área da saúde. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Pesquisa qualitativa é um tipo de investigação que busca compreender comportamentos, sentimentos e percepções. O foco está em explorar e analisar dados subjetivos, ou seja, que não podem ser mensurados ou contabilizados numericamente. Esses estudos qualitativos podem ainda desempenhar papel importante na formulação e implementação de políticas públicas em diversas áreas, e a saúde é uma delas. Charmila, então vamos começar, né, explicando a diferença entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Ok. A principal diferença entre pesquisa qualitativa e quantitativa é a maneira através da qual você vai coletar os dados. Então, a pesquisa quantitativa, ela é majoritariamente voltada para você, como o próprio nome diz, quantificar, mensurar números, percentuais, probabilidades. E ela traz um tipo de conteúdo informacional que ele é complementar a evidência qualitativa. A evidência qualitativa, ela é coletada por diversos tipos de metodologias que estão voltadas para você conseguir qualificar. Exatamente como o próprio nome diz, a gente da área da pesquisa é bem literal na nomenclatura. Então, são evidências que elas vão buscar qualificar, iluminar, ilustrar alguma determinada situação que vai trazer um outro tipo de colorido, um conteúdo que ilustra individualmente alguma experiência específica de uma pessoa que representa algo que aquele número, aquela percentual está querendo explicar a partir de dados mais globais, que representam alguma evidência populacional. Então, uma complementa a outra, no caso. Tem como a gente colocar que uma é mais importante que a outra ou isso não existe? Não. Não, isso não existe e até eu acho que essa é a principal contribuição de ter tido essa oportunidade de falar sobre esse assunto, porque na área de pesquisa científica não existe uma metodologia, uma área que seja mais importante que a outra. Todas são essenciais para avançar no conhecimento sobre como a natureza funciona, como processos acontecem e elas devem ser consideradas de maneira complementar, como a gente já comentou. E o que existe, que até é algo que eu aprendi logo no começo da minha carreira como pesquisadora na área de biomedicina, é que o que existe é pesquisa bem ou má conduzida. Porque se ela for bem conduzida, o próprio pesquisador vai dizer para você qual seja o formato que ele vai disseminar ou publicar sobre esses dados, quais são os limites de extrapolação das conclusões daqueles dados e o que ele realmente quer dizer. E isso vale também para a pesquisa quantitativa. Apesar da quantidade de pesquisas qualitativas está crescendo, o impacto dela ainda é menor, ela tem pouco impacto em relação à pesquisa quantitativa? Olha, na verdade, a grande diferença aí sobre a valoração do uso de pesquisa, de evidências que a gente chama fruto de pesquisas quantitativas ou qualitativas é devido à necessidade de você explorar grandes quantidades de dados. Hoje, com a perspectiva da ciência de dados e análise de grandes quantidades de dados, que é o que a gente chama no inglês da big data, isso está caindo um pouco mais por terra e por isso que, muito provavelmente, existe essa ênfase atualmente sobre análise de dados qualitativos, pesquisa qualitativa e evidência qualitativa sendo mais utilizada. Principalmente nos contextos de tomada de decisão para fins de gestão, formulação de políticas nas mais diversas áreas. Não só de pesquisa, mas pesquisa para a saúde, mas também da própria gestão de um país, enfim. E por que inserir, a necessidade de inserir essas evidências qualitativas em questões como tomada de decisão, em práticas sociais, por exemplo? Porque, embora percentuais, números, eles sejam bastante informativos sobre questões específicas como prevalência de doenças, uma determinada região, número de mortes, número de nascimentos, os dados qualitativos, eles trazem um tipo de informação que muitas vezes pode passar despercebido, que os números, eles não conseguem transparecer. Então, por exemplo, se você implementa um novo medicamento para hipertensão arterial e em algumas regiões do Brasil você observa uma queda maior no número de internações do que em outras regiões, isso ressalta aos olhos de um pesquisador atento, do gestor também. E aí a gente começa a se perguntar sobre o porquê dessa diminuição drástica, por exemplo, no Sudeste e no Centro-Oeste ou na região Norte, ela é um pouco menor. O que o dado qualitativo ele tem a capacidade de trazer são potenciais razões e associações de causalidade. Então, você consegue abordar dados mais sociológicos, por exemplo, sobre como as pessoas se relacionam com os seus profissionais da saúde que as atendem. Então, numa relação médico-paciente, uma abordagem mais diretiva, né? Então, existem mais programas de saúde para prevenção de infarto do miocárdio, por exemplo, e da busca do médico para você fazer um check-up mais regularmente. Ou mesmo, isso pode revelar a relação que as pessoas em diferentes regiões do país têm com conceitos sobre saúde e doença. Para algumas pessoas, a depender do referencial familiar, da formação, do contexto socioeconômico e educacional delas, elas tiveram mais ou menos acesso a informações e elas consideraram e refletiram sobre aquilo de uma maneira distinta para se engajar e tomar uma ação sobre um potencial risco a vir a ter uma doença. Esse tipo de estudo, Charmila, ele é mais comum? Ele está sendo mais utilizado na área da saúde? Olha, esse tipo de estudo, ele sempre existiu, assim como os outros estudos quantitativos. A área tradicionalmente que aborda esse assunto aqui no Brasil é a área de saúde coletiva, saúde pública. Tem vários nomes, medicina preventiva, existem várias nomenclaturas para departamentos que estudam e tem um enfoque mais voltado para a busca de evidência qualitativa. Inclusive, tem pesquisadores que têm treinamento sobre essas metodologias de ciências sociais e de ciências humanas para conseguir verdadeiramente explorar um objeto, um assunto de interesse de uma maneira qualitativa, de forma a se complementar aos dados quantitativos que outros colegas geralmente estão coletando. Mas o uso dessas evidências qualitativas na tomada de decisões, na elaboração de políticas públicas é algo recente? Não. Isso, grosso modo, elas são usadas de maneira complementar desde quando esses processos começaram a ser implementados em nível governamental. A única questão é a qualidade desse tipo de evidência. Há algum tempo atrás, como esses processos, os próprios processos de tomada de decisão informada por evidência, é um processo que aqui no Brasil talvez não seja tão antigo, mas com a capacitação e a chegada de pesquisadores em alguns contextos mais governamentais de influência na tomada de decisão, na gestão e na formulação de políticas públicas, isso tem sido mais amplamente implementado. A área da saúde, a área do meio ambiente, elas são áreas bastante enigmáticas para a implementação de evidências qualitativas de maneira complementar a dados estatísticos, insuráveis, os dados quantitativos. Tá certo, Charmina. Então, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, ok? Tá. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Fiocruz, Charmila Souza, sobre o impacto dos estudos qualitativos na área da saúde. Charmila, nós temos uma agenda global para o desenvolvimento sustentável, com objetivos a serem cumpridos e alcançados até 2030. Como as evidências qualitativas, elas podem contribuir, ajudar no cumprimento desses objetivos? Pois bem, os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles são uma agenda, um compromisso assinado por todos os países que são signatários das Nações Unidas. Os ODS, eles são uma continuação dos Objetivos do Milênio. Isso aconteceu até 2015 e uma vez que aqueles Objetivos do Milênio não foram completamente alcançados, atingidos, Houve um novo acordo entre os países, nesse contexto das Nações Unidas, que é um nível de organização multilateral, para que então tivesse um novo compromisso de todos os países, de maneira em que realmente solucionasse questões. Aí vem, de uma maneira muito importante, a contribuição das evidências qualitativas. Por quê? Os números, os percentuais, eles trazem essa informação mais ampla, mais numérica em nível global, mesmo que ela seja em nível local, mas você não consegue identificar com precisão quais são as verdadeiras razões pela qual, por exemplo, existe uma maior prevalência de dengue, por exemplo, em alguns municípios, do que em outros municípios aqui na Federação do Brasil. Então, nesse sentido, as evidências qualitativas, ou seja, através de entrevistas, enquetes, visitas nas casas, porque o estudo de campo, ele também constitui um tipo de dado qualitativo. Então, você tem os cadernos de estudo de campo, em que os pesquisadores anotam tudo o que eles observaram, as pessoas com quem eles falaram, o que essas pessoas falaram, para ser analisada de maneira complementar, por exemplo, as enquetes, as entrevistas. Quando a gente, como pesquisador quantitativo e qualitativo, observa todos esses dados em conjunto, a gente consegue começar a entender um pouco melhor quais são as reais razões por trás, por exemplo, de alguns municípios terem uma prevalência maior de dengue do que outros e isso auxilia a tomada de decisão para ações mais assertivas das instituições responsáveis, por exemplo, por esse controle, para poder atingir algum dos objetivos. No caso, esse é o ODS-3, que é o ODS referente à área da saúde. Isso, de alguma forma, torna o processo mais demorado, complexo, porém mais efetivo? Ele complexifica apenas na medida em que você precisa de equipes mais multidisciplinares e com grande capacidade de cooperação, colaboração, trabalho em conjunto. Mas essa evidência é mais completa e muito provavelmente esse tempo que você, como um gestor, por exemplo, poderia achar que está perdendo e investir em uma pesquisa mais qualificada, você economiza no sentido de qualidade de vida e atendimento às necessidades da população para a qual você é um administrador. E como é que estaria, então, o Brasil em relação a outros países, no que diz respeito a esse tipo de trabalho, em utilizar as evidências qualitativas no uso de tomada de decisões? Em relação aos outros países, acho que depende muito de quais a gente está comentando. Se a gente for pensar em países de alta renda ou países do norte global, independente de qual é a nomenclatura para a gente fazer esse tipo de diferenciação, o Brasil ainda está em um nível entre iniciante e intermediário. Mas isso depende muito de qual a área do setor que a gente está falando. Na área da saúde, isso a gente pode considerar que o Brasil é um país que está em um nível entre intermediário, por volta de intermediário, iniciante a intermediário, que já faz alguns anos que isso é feito. Na área do meio ambiente, isso já é feito há mais tempo. Na área da educação também. Mas, se a gente for pensar em outros países em igual ou nível de desenvolvimento parecido com o Brasil, a gente, na verdade, está como um líder nessa área. É bastante enigmática a concentração e formação de equipes multi e transdisciplinares no Brasil para que a gente verdadeiramente atue sobre questões do mundo real. E para que a gente consiga fazer isso, as evidências qualitativas e pesquisadores capacitados para trazer essa complementaridade para os dados quantitativos, ela ajuda bastante até mesmo para você confirmar, por exemplo, estudos de simulação ou experimentos sintéticos, por exemplo, da área de economia, para que a gente consiga verificar se essas hipóteses que algumas áreas lançam evidências, elas conseguem ser justificadas com dados reais. E existem ferramentas e metodologias específicas para fazer esse tipo de trabalho? Metodologia qualitativa? Sim, sim. Metodologia qualitativa, ela pode ser uma entrevista, você pode ter um diálogo entre duas pessoas, que daí, no caso, é uma entrevista, ou mais de duas pessoas, e aí esse número, ele pode alcançar qualquer número, não tem muito limite. O que interessa é a maneira através da qual você vai coletar esses dados para conseguir verdadeiramente capturar todo o conteúdo informacional que é discutido, por exemplo, num diálogo deliberativo, num grupo focal, ou mesmo no estudo etnográfico, em que o pesquisador, seja ele antropólogo, cientista social, ou muitas vezes um assistente social, pode ser outro tipo de profissional, ele vai a campo e coleta vários tipos de formatos de dados. E aí isso pode ser gravações de áudio, de vídeo, também fotografias, tem também muita gravação de costumes, pode acontecer também metodologias participativas em que o pesquisador coloca os participantes para fazerem uma intervenção artística ou interpretarem um papel, no sentido de fazer um jogo, fazer uma simulação para colocá-los na situação em questão e verificar como que eles responderiam a determinados assuntos ou situações. Agora, para discutir esse tema, vai ser realizado em outubro, aqui em Brasília, um simpósio internacional sobre o assunto. Quem pode participar, do que vai tratar, do que vai ser discutido esse simpósio? Esse é o primeiro simpósio de uma série de simpósios que essa colaboração está ambicionando, que é para realmente trazer para o mundo real qual é a importância das evidências qualitativas e divulgar esse tipo de implementação, complementar das pesquisas qualitativas e quantitativas. A participação, ela é para qualquer tipo de profissional ou de pessoa da sociedade. Se ela tiver um interesse sobre esse assunto e quiser saber mais sobre como evidências qualitativas são produzidas, utilizadas e quais são as perspectivas futuras de pesquisa e utilização desses tipos de dados para a tomada de decisão, principalmente no sentido de alcançar soluções para qualquer um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, essas pessoas, elas podem participar. Então, houve já uma seleção de trabalhos e propostas de oficinas para esse simpósio, mas que isso vai levar à participação presencial. Essa participação presencial vai acontecer na Fiocruz Brasília, que é onde fica a Escola Fiocruz de Governo e os diversos grupos de pesquisa do núcleo da Fiocruz na diretoria regional aqui de Brasília. E também tem a possibilidade de participação virtual, porque nós contratamos toda a infraestrutura para que esse evento, ele seja o mais participativo possível. Inclusive, durante todo o processo de desenvolvimento do programa científico, nós nos engajamos com a sociedade pedindo temas, acessando organizações não governamentais, inclusive agências como, iniciativas como a plataforma Agenda 2030, que é responsável pelo Relatório Luz, que são membros da sociedade que fazem esse tipo de controle social sobre quais objetivos do desenvolvimento sustentável estão verdadeiramente sendo implementados pela própria sociedade. Aí, numa perspectiva mesmo de ciência cidadã ou ciência de cidadania, em que não só os pesquisadores, os profissionais que têm um treinamento específico para fazer pesquisa, mas também a sociedade contribui de maneira horizontal para a verificação desses ODSs e do seu cumprimento em todos os níveis aqui no Brasil, em nível das Américas e em nível mundial. E essas mesmas ONGs, elas foram convidadas a propor oficinas e também temas de sessões plenárias, para que a gente também possa trazer questões sobre equidade, considerações sobre populações específicas aqui no Brasil e no mundo como um todo, para que a gente consiga verificar de uma maneira mais abrangente, porém mais aprofundada, quais são as reais questões que eles têm e como nós, como pesquisadores profissionais, podemos ajudá-los a melhorar e alcançar as soluções que eles tanto almejam. Tá certo, Charmila. Então, eu agradeço a sua presença no nosso programa. Até uma próxima oportunidade e sucesso no evento. Obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri